A banda The Droid Ocness That's how it alternates Ocness That's how it alternates Sometimes the feedbacks manner To never ask why When there is desire When there's going to be a flame When there is a flame Oh Se me deceivin' Fartin' just a couple times Why do you fold along so easily Even when it comes by 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 But it comes by You're gonna need You're gonna die You gotta hear up and try Right, right You gotta hear up and try What I need to hide You gotta hear up and try What I need to hide What I need to hide Everyone without a body moving Chances make you wanna cry When you're only doing what you're doing What I need to hide How you just sit by Tell you I need to sit by Bye, bye, bye When it comes by 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 So try and learn But just because it's fun You're gonna leave your side You gotta hear up and try Try, try, try Gotta get 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 up and try Gotta get up and try Try, try, try Gotta get up and try Try, try, try Try, try, try Tchau, tchau 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 Lhrmt Tchau Tchau E pela estrada no seu caminhão Que após o tempo a sombra é a unha senhora Que os sonhos da Nova York fará Mas esse seu caminhão voa na sua vez E mais enquanto isso na estrada Vai, 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 vai Falar de vem, vem, vem Te buscar Falar de vai, vai, vai Falar de vem, vem, vem Eu Te buscar Falar de vem, vem, vem Falar de vem, vem, vem Falar de vem, vem Falar de vem, vem Falar de vem Tinha tomado um bolo De um esquema fixo Eu cheguei no boteco E já vi seu sorriso Se salvou de noite A minha dança e feliz Era a dor da minha vida Dentro de um estômago Eu cheguei no seu lado E neste pensão Já não levantar me prega A chora e eu na minha conversa Eu sou protegido Eu sou apaixonado Depois que eu não me pego Vou dar um lugar E ei, tensão Esse vestido é mim Mas eu passe no chão E ei, tensão A sua roupa é linda E é mais linda assim da pão Ai, 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 meu coração Se você não parar na mão Vai ser vestido, João Vai ser vestido, João Ai, 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 meu coração Se você não parar na mão Vai ser vestido, João Vai ser vestido, João Vai ser vestido, João Ai, ai, meu coração Vai ser vestido, João Ai, ai, meu coração Vai ser vestido, João Vai ser vestido, João Vai ser vestido, João Vai ser vestido, João Ai, ai, meu coração Se você não parar na mão Vai ser vestido, João Vai ser vestido, João Vai ser vestido, João Ai, meu coração Vai ser vestido, João Vai ser vestido, João Ai, ai, meu coração Ai, meu coração Ai, meu coração Ai, meu coração É vestido, senhor Ai, meu coração De uma só errada pra te perder Eu levei muito tempo pra me apaixonar Num minuto só, perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante No cura pé, mas sempre no joguei Quem já trocou, tenta todo o que senti Por isso é, mas sempre no joguei Começando e falo Como é que você faz um negócio de vezes Me arroba sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão É simborei o nosso oração Como é que você faz um negócio de vezes Trocando pra sempre por as vezes Ela falou que nunca mais acontece Agora, 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 agora Conhece alguém que jogou fora um diamante No cura pé, mas sempre no joguei Quem já trocou, tenta todo o que senti Por isso é, mas sempre no joguei 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 E vou chorar Meu coração vai doer Te amo demais E não vou puxar Tudo há jamais Eu quero sentir Qual o que eu quero sentir Foi você me trouxe Qual o que sonha pra mim Foi você me trouxe E agora eu sei o cara Eu acredito, ou amor, sim Com essa sacada de passar Já sou meu Deus o meu fim Deus a paz Vou gostar de alguém E vou chorar Meu coração vai doer Te amo demais E não vou deixar Tudo ainda vai O amor que eu quero sentir Foi você quem trouxe O amor que sonha em mim Foi você quem trouxe O amor que eu quero sentir Foi você quem trouxe O amor que sonha em mim Foi você quem trouxe O amor que sonha em mim O amor que sonha em mim Foi você quem trouxe O amor que sonha em mim 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 Amém Eu já sei que um amor de Amém. 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 Nossa homenagem é a Tina Turner que nos deixou há poucos dias. Uma das maiores e melhores cantoras de todos os tempos. Salve, salve Tina. Agora para o pessoal que pediu do departamento de cultura pedir uma música bem galdéria. Então vamos cantar. Detroit toca um pouco de tudo para mostrar um pouco mais do nosso trabalho. Chegando para cá para bailar Nicolatana com a Detroit. Amém. 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 Amém.